É isso que hoje a nossa queridíssima dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, veio contar. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Sempre um prazer, ele é térreo como você é. Obrigada. E hoje você vai falar de LED. Sim. A gente fala LED pra lá, LED, o que é aquilo? Aquilo é um LED, luz de LED, mas de fato, né, o que é esse LED e já assim, fiquem atentos porque ele está presente em diversas apresentações, os meninos vão mostrar a mesa daqui a pouquinho que tá nos esperando, temos modelo pra mostrar ao vivo pra vocês, como utilizar tudo isso que hoje está à nossa disposição. Doutora, pra gente abrir até, a gente tem uma ilustração interessante que mostra um pouco a respeito do LED, mas tem alguma introdução que você gostaria de fazer, até pra gente entender que tecnologia é essa? Pois é. Obrigada, Carol, mais uma vez, sempre estando aqui. É muito bom, obrigada. O LED, ele é uma tecnologia muito, muito antiga. Ela é usada em várias luzes, no nosso dia a dia, hoje em dia a gente tem utilizado mais ainda pra economizar energia. As luzinhas de Natal, todas elas são LED. Tá. O que significa esse LED? É uma luz de emissão de iodo, é a sigla de uma luz de emissão de iodo. Tá. Ele, uns dois anos pra cá, a gente começou a utilizar ele com muito mais quantidade pra várias indicações que antes a gente não valorizava tanto. Tá. Esse ano, em vários congressos, a gente teve várias novas demonstrações, como por exemplo essa de uma máscara facial e outras que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá. Então assim, o que é o LED? O que é essa luz de emissão de iodo? A maioria dos lasers que existem hoje no mercado, eles têm uma radiação muito alta e essa radiação causa na pele um tipo de lesão, um aquecimento e isso desenvolve daí os benefícios deles, sejam para as manchas, seja pra produção de colágeno, para retirada de pelos, pra melhora total da qualidade da pele, tirar pigmentos como tatuagem e outras manchas. Então isso é o que a gente tem dos lasers. Essa aqui é uma foto que eu trouxe pra gente demonstrar que esse espectro de luz visível que a gente tem, a presença dos raios, a presença dos raios ultravioletas e aqui nesse nível a gente tem a presença do LED. que ele vai desde mais ou menos 400 nanômetros, que é o LED azul, ele tem uma coloração azulada. Ah, existem várias cores de LED. Isso, existem várias cores de LED. E até mais ou menos 700 e poucos nanômetros. Isso visivelmente muda pela tonalidade da coloração. Então, isso nos indica uma intensidade para um tratamento ou uma indicação? Então, por exemplo, a luz azul, ela é voltada pra tal tratamento, a gente se beneficia de tal forma, assim como esta daqui ou de fato, essa é mais intensa? Perfeita a colocação. Carol, ela arrasa, né gente? Ela arrasa. É isso mesmo. Eu tô tentando entender, porque às vezes você vai comprar uma tecnologia e daqui a pouquinho a doutora vai explicar que algumas coisas a gente faz em consultório e outras a gente pode fazer em casa. E aí você fala, meu Deus, o que entender, né? O que de fato vai me dar aquela segurança do resultado que eu quero de tratamento. Pois é, isso é muito importante porque a cor determina a profundidade por causa da radiação dela, do valor dela e indica também para que vamos indicar este tratamento. Certo. Certo? Certo. Então, a luz azul e a luz vermelha são as principais que a gente utiliza para tratamentos de saúde. O que que ela vai diferenciar? é a profundidade que ela vai penetrar na pele para ter a indicação adequada. Então, por exemplo, 400 nanômetros, a luz azul, ela vai chegar mais superficialmente na pele. Então, são tratamentos onde eu não preciso ter uma ação lá embaixo na segunda camada da pele, que seria a derme. Entendi. Entendeu? Então, são situações onde, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco das indicações, mas só antecipando a luz azul, normalmente a gente indica para quadros de acne, para situações de melhora da oleosidade da pele. Tá. Tá? Já a luz vermelha, que ela tem uma penetração mais profunda, eu indico, por exemplo, para produção do colágeno, para o tratamento do envelhecimento, para tratamentos onde eu vou ter o estímulo das minhas células inflamatórias. Então, são indicações e usos diferentes, porém, podem ser associados. E claro, de certa forma, essa intensidade, a profundidade, como você comentou, a gente também vai ter indicação de alguns produtos não, hipótese alguma, serem utilizados em casa. Sim. E só podem ser utilizados ou no consultório ou em algum, enfim, com alguém ao lado durante esse tratamento. E a gente vai dar alguns exemplos disso. Agora, você falou de laser. Todo laser tem uma luz de LED? Ele é composto? Não. Depende. Não. Não é todo laser. Alguns lasers vêm associados com um LED. Por exemplo, existem alguns tratamentos hoje para gordura localizada, que você pode ter a radiofrequência, que daí é uma onda de calor, eu vou ter o aquecimento, junto com o LED, porque o LED, ele aumenta um pouquinho, um a dois graus a temperatura da pele. E ele ajuda a manter a qualidade daquele calor. Mas, quando eu penso em um laser para ter o tratamento, por exemplo, vamos supor, de manchas, aí eu tenho que ele vai ser maior que 700 nanômetros. Tá. E o importante, Carol, é que nessa faixa de radiação, eu não tenho dor, eu não tenho agressão da célula. Eu tenho, na verdade, um estímulo direto nessa célula, mas não tem através de um aquecimento ou de uma agressão. Ou seja, é indolor. Muito bom. Agora, vamos conhecer ao vivo, então, doutora? Vamos. Vamos lá. A gente tem mais algumas imagens para mostrar, se você quiser vir por aqui. Ótimo. E eu te encontro desse lado para apresentar aqui com a gente hoje, a Mônica, bem-vinda, e a Carla Brasil também, que vai nos auxiliar, bem-vinda. Porque a gente vai colocar daqui a pouquinho mais uma imagem e vamos falar das indicações. Mas antes, eu acho interessante demonstrar algumas coisas que tem aqui, porque quando a gente fala assim, ah, o LED, a possibilidade de LED, a gente fica pensando, mas onde encontramos? Vocês não têm noção, tem até boné com LED, gente. Então, vamos de um álcool, por onde você quer começar, doutora, para a gente explicar e, claro, a gente pode fazer ao vivo aqui a demonstração. Sim. Mais uma vez, obrigada, Mônica. Obrigada, Carol, por estar nos ajudando. Então, em primeiro lugar, Carol, eu quero só esclarecer que nós não temos conflito de interesse com nenhum desses aparelhos. Perfeito. Apenas para demonstração, para o público poder entender que hoje é uma nova tecnologia para tratamento. Até porque existem várias marcas que produzem vários. Várias marcas com várias indicações. Certo. Então, acho que vale a pena a gente começar com esse que a Mônica está sentada. A Carol vai manipular para a gente e a gente vai orientar. Que máquina é essa, doutora? Essa é uma máquina em que você vai ter, aqui no verdinho, Carol, ali em cima. Ali em cima. Isso. Ela é touchscreen. Ela é uma máquina que a Mônica vai colocar o pé dentro. Aí você vai perguntar, para que serve isso? Ela é feita através do LED, como a gente explicou. Ela tem tanto LED azul quanto LED vermelho. E o tratamento dela é um tratamento fungicida e um tratamento bactericida. Nossa. Então, antigamente, nós tínhamos como opção para tratamento de micoses de unha ou micoses da região dos pés, entre os dedos, aquelas chamadas frieiras, que eram feitas apenas por cremes ou por tratamentos orais. Hoje em dia, a gente tem essa opção, que é a associação dessas duas cores do LED, dessas duas radiações, que são indicadas para tratamento de micose de unhas. Que pode ser nas mãos ou nos pés. Pode ser utilizada tanto nas mãos ou nos pés. É um tratamento que depende muito de um paciente para o outro. Ele depende muito de cada indicação. Todos os ex-aparelhos existem contraindicações. Por isso que é essencial sempre ter, nesse caso, acompanhamento de um especialista para poder indicar o tratamento. Existe alguma contraindicação que você citaria aí, que já é conhecida de todos, né? Que não seja algo só individual. Primeira coisa, primeira contraindicação que a gente tem que questionar na consulta médica é, se o paciente tiver quadros de fotossensibilidade, como eu tenho um espectro de ação e um espectro grande dessa radiação, esse paciente recebe contraindicação ao uso do tratamento. Pois ele não vai ter benefícios com esse tratamento e sim ele vai ter efeitos colaterais. Só que a gente pode associar um tratamento como esse com outros que você comentou. Sim, sim. Bem associados podem dar um resultado mais rápido. Pode, pode, devem ser associados para poder minimizar o tempo e o custo do paciente no tratamento de uma micose. Normalmente, Carol, a micose tratada com medicação oral, ela tem vários efeitos colaterais e muito mais contraindicações. E às vezes pode demorar de um a dois anos o tratamento, tomando remédio todos os dias. Já com o LED? Já com o LED, é claro que vai depender muito de cada caso, mas com o LED você tem menos dano ao seu organismo e uma ação mais direta do laser no local. Tá aí, muito legal. Vamos para mais um então. Vamos para a máscara, lógico. Vamos, Carol, vamos mostrar. A Mônica hoje vai fazer o pezinho, vai fazer a máscara e depois, Mônica, vou te pedir uma licencinha, que eu vou experimentar umas coisinhas aqui também. Né? Vai ser divertido. Máscara de LED. Essa máscara, já minha primeira pergunta é a seguinte, doutora. É uma máscara que a gente poderia usar em casa? Pois é, esse tratamento que a gente mostrou aqui, do tratamento da micose de unha, é um tratamento feito em consultório com acompanhamento dermatológico. Perfeito. Esses outros são tratamentos utilizados em casa. Eles são adjuvantes do nosso tratamento na clínica. Tá. Então, eles podem ser feitos, depende de cada indicação, eles podem ser feitos de uma a duas vezes por semana. Olha que legal, em casa. Em casa, é um tratamento em casa. Você vai me perguntar, Carol, qual a diferença entre esse tratamento e aquele laser, ou aquele que eu tenho na clínica? Sim. Que ele é um LED maior, é a diferença, é a potência, a quantidade de lâmpadas que a gente tem, e a eficácia dele com o passar do tempo da utilização. Porém, esse, vamos ver, esse aqui já tá ligadinho? Esse já. Não, ele, acho que ele apagou enquanto a gente tava, só o pé. Isso. Nesse caso, doutora, que luz é essa da máscara e qual a indicação? Essa é uma luz vermelha. Então, ela tem, como a gente mostrou, 700 nanômetros, e ela vai ter uma ação no nível da derme, onde eu tenho a produção de colágeno, onde eu tenho a produção de fibra elástica, fazendo um rejuvenescimento facial. Eu tenho nela a opção vermelha, mas eu também tenho a opção das duas luzes que o paciente pode utilizar em casa, a azul ou a vermelha. Importante lembrar, doutora, o seguinte, quando a pessoa também quer ter em casa um aparelho como esse, pra utilizar, sempre com uma indicação médica, comprar com segurança, porque eu imagino também que deve ter um monte de picaretagem pela internet, e que você vai comprar um aparelho com LED e vai receber uma coisa que não é LED e pode, inclusive, queimar a pele. Sim. Isso é importantíssimo porque tem que ter indicação médica e nós temos que fazer a receita desse tratamento. Tá. Então, o revendedor, ele só disponibiliza pro paciente, por ser um tratamento liberado pela Anvisa, e ter total cuidado com o paciente, se ele for indicado por um médico. Perfeito. Então, o médico, a gente faz a receita, o paciente compra e utiliza em casa. Tá aí. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público, posso já colocar essa daqui? Pode. O que é isso? Fica a vontade, Mônica, se quiser. Fica a vontade. O que é isso aqui? Olha. Essa é uma chamada tiara. Tá. Ela tem uma localização, ela tem uma maneira de aplicar. Hoje em dia, a gente, como tem as indicações pra queda de cabelo, que a gente usa o LED, a mulher, ela tem muita queixa, porque às vezes a queda de cabelo começa aqui na frente, mas vai toda a região do couro cabeludo. E nos homens, que a gente tem a localização mais central. Tá. Então, ela consegue ser aplicada em toda a extensão da queda de cabelo da mulher. Então, por isso que eles criaram a forma de tiara. Vamos lá, vamos colocar. Tem algum problema? Não, nenhum. Posso colocar... Ah, tá. Você coloca, ela dura 30 segundos, e aí você vai deslizando ela no comprimento do seu fio. Ah, entendi. Você vai indo pra trás, tá? Isso. Que bacana! E aí você pode utilizar ela em casa, assistindo uma TV, fazendo alguma outra atividade. Ela está realmente funcionando. Deu uma vibrada aqui, ó. Isso. Cada vibração, dependendo de cada casa, eu programei aí só mesmo pra apresentação, você vai deslizando ela no comprimento do fio. Agora, essa é pro crescimento e pra diminuir a queda, pros dois? Nesse caso, a luz vermelha. Então, a luz vermelha, ela tá em uma profundidade maior. Tá. Então, eu vou agir no processo, eu vou agir diretamente na célula, e estimulando células inflamatórias boas, pra diminuir a inflamação que desencadeia um quadro de queda de cabelo. Gente, isso aqui é muito legal, adorei! Uau! E não tem problema olhar pra essa luz, a gente tem que estar com uma proteção. Essa pergunta é excelente, Carol. A gente tem que estar, sim, com uma proteção. Tá. Aqui tá no estúdio, tá ao vivo, tem muita lâmpada. Mas durante o procedimento, a gente tem que ficar com uma proteção. A própria paciente, ela fica com o óculosinho vedando, porque ele tem uma profundidade de penetração. E na clínica também, você tem que ter essa proteção, tanto para quem faz o procedimento, quanto para quem recebe o tratamento. Tá aí. O que é isso aqui, doutora? Essa é uma plaquinha, a gente só não ligou ela, mas é uma plaquinha que ela tem também as fontes de LED. Indicada, por exemplo, a gente tem muitos quadros de pessoas com diabetes, pessoas com problemas de circulação, que surgem aquelas úlceras na região de apoio. E são pessoas que não podem fazer uso de medicamentos sistêmicos. Então, o LED tem também esse processo de estimular a angiogênese e melhorar o quadro de cicatrização, diminuir o tempo. Inclusive, queloides, esse tipo de coisa? Para quem tem... Inclusive, você tem também estudos para queloide, e depende muito de cada caso. Já o queloide formado, aí não é uma indicação tão adequada. Tá. E esse aqui, imagino, também é para os meninos e meninas. Esse bonézinho é em homenagem ao tubro rosa. Ai, que legal! Olha só! E o que faz o boné? Também para queda? Também. É, você quer colocar na Mônica? Ela quer... Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Segura esse aqui para mim. Ver se você consegue ligá-la. Caralho. Aí, ligou. Gente. Tá. E ele também diminui queda. Ele também é indicado para queda de cabelo. Pega tudo, né? Pega tudo. Olha que legal isso, gente. Ele deve ser ligado na tomada, então, você tem que ficar sentada durante 20 minutos, depende de cada indicação. Mas o importante dizer é que esses tratamentos que a gente indica para casa são tratamentos adjuvantes. Então, o paciente, ele associa isso com o tratamento realizado, por exemplo, na clínica, junto com o dermatologista, para cada uma indicação. Perfeito! Agora, é muito legal saber que isso já existe. Está à nossa disposição. Para fechar, tem mais um aqui, que é tipo um capacete. É, esse é um capacete que, além da luz vermelha, ele também tem um laser que estimula, no caso, o infravermelho, que ele vai também estimular e ter uma ação a mais. E ele tem um fonezinho de ouvido para você facilitar o tempo que você fica fazendo. É muito legal. Então, assim, até para a gente resumir e encerrar, vamos colocar na tela, só vou te pedir, Glaucia, aquele quadro das indicações. Então, em tudo que o LED pode atuar, que a gente pode ter benefícios. Aqui a gente mostrou alguns. Existem, então, os recursos e máquinas maiores que podem ser encontradas nos consultórios. Mas, ó, na tela para vocês, então, para a gente não esquecer. Todas as indicações. O vermelho, pós-procedimento, rejuvenescimento, queda de cabelo, micoses, unha e pele, como a gente mostrou. Sim. Feridas abertas, atenuação de dor, recuperação de queimaduras, doenças de pele, então, psoríase, esclerodermia, dermatite atópica. Tudo isso? Tudo isso. A téterematite atópica? A téterematite atópica. Crianças também, doutora? Muito, ele não tem contraindicação. Olha que bacana. O legal ali, falando de dor, na ortopedia e na reumatologia, eles usam muito já dessa tecnologia para ser um analgésico e um anti-inflamatório físico, sem efeitos colaterais. Então, é muito utilizado para artrite, artrose, síndrome do túnel do carpo. Nossa, que máximo. E, de fato, hoje eu imagino que a gente tem aí muitas opções, variedades, as mesmas, sempre com a indicação médica. Não dá para sair comprando, gente. Vocês imaginam a quantidade de coisas que a gente acha que é uma coisa. E quando vem, não é uma luz de LED, não vai ter benefício, você gastou o dinheiro e muitas vezes pode até ter uma queimadura, alguma coisa mais séria, né? Ou sem benefício, né? É, tá lá, você tá fazendo, achando que tá tudo bem e não funciona. Tá aí, obrigada, meninas. Com a gente hoje, a esteticista Carla Brasil, nossa modelo Mônica, obrigada mais uma vez. E sempre uma aula para a gente aprender mesmo. Ó, a novidade tá aqui, tá à nossa disposição. Então, agora você já tem toda a informação para conversar com o seu médico aí, para saber mais, né? Dessa utilização da tecnologia de LED, para todas essas indicações que a gente mostrou. Com a gente hoje, dermatologista doutora Carla Bortolotto, que claro que estará de volta a você, bonita. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre.